O funcionário público e lutador de jiu-jitsu, Tiago Pereira Fernandes, de 25 anos, também conhecido como Tiago Monstro, teve a liberdade provisória decretada nesta terça-feira pelo juiz Alberto Quaresma, do 2º Tribunal do Júri de Campina Grande. Tiago é acusado de assassinar a companheira, a estudante Gabriela Alves de Farias, de 22 anos, e forjar o suicídio da vítima no dia 11 de janeiro de 2012. Segundo o advogado de defesa, a soltura do réu foi concedida após a justiça entender que ele pode responder o caso em liberdade. Faz mais de ano que ele já estava preso e a defesa entende que ele é inocente e foi solicitado mais perícias, mais provas, para que fizesse agora comprovado que ele não estaria no local do evento, onde aconteceu a situação, e essa prova em si é uma prova que demora. Então, diante dessa demora da prova, diante da permissão legal de fazer isso, a gente argumentou nesse sentido de buscar a liberdade, o promotor foi a favor, a promotoria foi a favor e ele foi solto. Na época do caso, Gabriela foi encontrada pelo pai e por Tiago, morta dentro do banheiro da casa onde o casal morava, no bairro das Malvinas. Ela estava pendurada no teto por uma corda amarrada no pescoço. Tudo levava a crer na hipótese de suicídio. Mas depois de um laudo do IPC, que detectou vestígios de pele na unha de Gabriela, toda a história começou a mudar. Tiago foi então acusado e preso um dia depois do crime, durante o velório. Esse policial civil, amigo da família de Gabriela, acredita que ela tenha sido assassinada. Segundo o acusado, ele chegou com o pai da vítima e desamarrou a moça, a Gabriela, a Gabi, e a levou para o hospital. Só que nós suspeitamos dessa atitude, porque se é um suicídio, certamente a moça já estaria morta. Então o que acontece? Esse é com o laudo do IML, de posse do laudo do IML, foi constatado fraturas múltiplas, marcas de violência por todo o corpo da vítima, e isso descaracteriza totalmente uma situação de suicídio. Segundo o promotor do caso, Oswaldo Lopes, o material que estava nas unhas da vítima não foi suficiente para identificar o DNA. Todo mundo está se perguntando e levando para o lado só da perícia. Mas não é só a perícia. O que fez com que nós denunciássemos o acusado Tiago foi um somatório de situações. De sabermos que ele tinha desavenças outras, brigas outras com a mulher, às vezes batia na mulher, e outras situações que, no somatório, os indícios são muito fortes para levarmos a crer que ele realmente é culpado pela morte da vítima. O réu vai ser levado ao tribunal do júri nessa terceira sessão ordinária do mês de agosto, que é a sessão ordinária do segundo tribunal do júri, e ele já está na pauta para julgamento.